Diversas lideranças políticas prestigiaram a posse da ex-deputada estadual Poliana Dutra no comando da Secretaria de Desenvolvimento do Estado da Paraíba. Entre os presentes estava o prefeito de Bonito de Santa Fé, Seninha Lucena. Ele destacou que a parceria com Poliana, que também é sertaneja, ajudará a Bonito nas políticas públicas sociais. A gente tem que prestigiar, assumindo uma cadeira muito importante, que é o desenvolvimento humano. E a gente, como prefeito, representando o município, tem que prestigiá-la, porque vai precisar solicitar muitas coisas a elas para o nosso município. Então, nada mais justo do que nos apresentar e prestigiar a posse dessa cadeira tão importante. E esperamos que ela corresponda às nossas expectativas, que eu tenho certeza que vai. Conhecendo o trabalho dela, como eu conheço, como ex-prefeita do Pombal, ex-deputada, eu tenho certeza que ela vai corresponder, na altura, a essa cadeira que ela está ocupando hoje no comando do Estado da Paraíba, que é a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Então, o senhor já começa pedindo? Com certeza. Já digo ela que a gente já vai começar a pedir a partir de hoje à tarde, quando ela assumir a cadeira aí, estaremos lá fazendo algumas solicitações. Pauliana Dutra assumiu o comando da Secretaria de Desenvolvimento do Estado após quatro anos de mandato no Poder Legislativo. No seu currículo, destacam-se também dois mandatos como prefeita de Pombal, no Sertão do Estado. Após a posse, ela pregou o combate à pobreza e a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade, em programas assistenciais e no mercado de trabalho. Aqui estão as pessoas da vida real do Estado, estão mulheres, estão mulheres, homens, quilombolas, LGBT, toda a diversidade presente aqui. Isso é o fortalecimento da democracia, que tanto eu lutei em luto por mais direitos para o nosso povo. Com certeza o Sertão vem para cá, mas vem com muita bagagem, vem com muitas bandeiras nesse momento, a bandeira da oportunidade, da geração de emprego e renda, do Sertão, que nesse momento vai ser tratado como inteiro, fazendo parte do centro do desenvolvimento do Estado da Paraíba.